A situação da Expresso Gardênia cada vez mais complicada. A empresa deixa de operar linhas do sul de Minas e ainda pode ser descredenciada, segundo o órgão regulador do estado de Minas Gerais. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a Expresso Gardênia deixou de operar as linhas municipais que tinha autorização no sul de Minas Gerais. A paralisação dos serviços é temporária, até que a companhia coloque em condições a frota para operar novamente. As empresas Santa Cruz e Gontijo já foram chamadas pelo CENFRA, Secretaria de Infraestrutura do Governo de Minas Gerais, para operar emergencialmente lotes de linhas. Mas com novas paralisações, o órgão informou que podem ser convocadas mais empresas. O CENFRA não descarta descredenciar definitivamente a Gardênia caso a frota não seja regularizada. O processo de análise sobre a extinção ou não dos contratos deve durar entre 90 e 180 dias. A CENFRA tem realizado operações de fiscalização sobre a atuação da companhia, em especial a respeito das condições da frota. Segundo o órgão, foram detectadas irregularidades que podem colocar em risco a segurança dos passageiros, motoristas e demais pessoas nas vias. A falta de frota se agravou após as ações desta segunda-feira, dia 29, e terça-feira, dia 30, com a operação ponto final realizada no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e na Rodoviária de Pouso Alegre. Ao menos 13 ônibus foram retirados de circulação. Em meados de abril, pelo menos outros 10 foram retirados, retidos pela CENFRA. A Gardênia diz que já tem planos de reestruturação de frota e retomada de linhas. A operação ponto final promovida pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado, Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CENFRA, e o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DRMG, continuou nesta terça-feira, 30 de abril de 2024. As fiscalizações sobre as linhas intermunicipais da empresa Gardênia, que atendem municípios no sul de Minas. Segundo o órgão, as abordagens foram realizadas simultaneamente no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e na Rodoviária de Porto Alegre. A CENFRA explicou ao Diário do Transporte que em dois dias de operação, 10 dos 18 ônibus vistoriados na Rodoviária de Pouso Alegre foram tirados de circulação, em função de irregularidades identificadas na manutenção e itens de segurança. Outros dois veículos foram notificados por falta de conservação e higiene. No total, a equipe de fiscais emitiu 37 autuações, que inclui ainda descumprimento do quadro de horários. No Tergip, três veículos foram retirados de circulação nos dois dias de operação, por apresentarem irregularidades de manutenção e documentação. A empresa também foi autuada pelo descumprimento do quadro de horários das linhas com embarque na capital. Abre aspas. Ao final da operação, serão abertos processos administrativos para que as empresas autuadas sejam punidas. Os veículos retirados de circulação só poderão retornar ao serviço após nova vistoria. Os usuários podem ficar tranquilos, pois não serão prejudicados. As viagens estão sendo realizadas por ônibus de outras empresas que estejam dentro dos padrões de segurança exigido, afirmou em nota o subsecretário de Transportes e Mobilidade, Aron Duartes Dalla. A CINFRA diz que a operação ponto final foi motivada pela quantidade de irregularidades encontradas em outra ação de fiscalização realizadas nos dias 10, 11 e 12 de abril nos veículos operados pela mesma empresa. Além disso, a operação visa apurar o grande número de reclamações registradas por passageiros, entre eles, atrasos nas viagens e má conservação dos ônibus. A operação de fiscalização realizada nas cidades de Passos, Cássia e Poços de Caldas no início do mês resultou em 12 veículos autuados por problemas encontrados em itens de conforto e segurança e ainda por descumprimento dos quadros de horários. Como mostrou a reportagem do Diário do Transporte, a empresa Gontijo informou oficialmente ao Diário do Transporte, nesta segunda-feira, 29 de abril, as linhas que passou a operar emergencialmente no lugar da Expresso Gardênia após convocação da CINFRA de Minas Gerais. A CINFRA de Minas Gerais esclareceu de forma oficial ao Portal Diário do Transporte, no início da tarde desta segunda-feira, que a empresa Gontijo passou a operar emergencialmente algumas ligações que são autorizadas à Expresso Gardênia. Em nota ao Diário do Transporte, o órgão diz que a Gardênia teve veículos retirados de circulação em fiscalização. A Secretaria de Estado, Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CINFRA, esclarece que durante a ação de fiscalização realizada em cidades do sul de Minas foi necessária a retirada de circulação de veículos da empresa Gardênia, visando assegurar o transporte dos usuários, tendo em vista essencialmente a essencialidade do serviço, os veículos retirados de circulação foram substituídos emergencialmente por ônibus da empresa Gontijo, que opera linhas com características similares e possui frota disponível para o atendimento. O Diário do Transporte procurou a empresa Gardênia e aguarda o retorno. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.